Olá amigos e amigas telespectadores do canal 10 da TV Cabo Mossoró, prazer estar aqui com vocês em mais um programa Auto Ofertas. Estamos aqui na Avenida Presidente Dutra, em frente a uma das concessionárias de mais credibilidade do mercado da nossa cidade, a Terrassal Chevrolet. Pra mostrar pra vocês, gente, grandes novidades, hoje nós vamos conversar, pra você que está querendo comprar o seu carro novo, o seu carro semi novo com garantia, nós vamos conversar sobre consórcio. Porque o consórcio está sendo uma mania de muitos brasileiros, porque muita gente está preferindo comprar sua cota de consórcio, preferindo ao invés do financiamento. Então fique ligado, o programa hoje traz informações super importantes pra você que está querendo trocar o seu carro, você que está querendo adquirir sua cota de consórcio, certo gente? Então preste muita atenção que o programa está feito com muito carinho pra você, querido amigo, querido telespectador, que quer aproveitar as oportunidades de adquirir o seu carro novo. Vamos conversar hoje especialmente sobre consórcio, então fique ligado no nosso Auto Ofertas que já está no ar. E no programa Auto Ofertas de hoje nós vamos ter uma conversa especial sobre consórcios, tá gente? Você está sabendo aí que a nova mania do brasileiro é adquirir cotas de consórcio, porque é muito mais fácil adquirir o seu carro novo ou semi novo pelo consórcio. Já vou adiantando que no consórcio social terraçal o telefone é 3317-2995 e eles estão com promoções imperdíveis pra hoje. Você ligue agora 3317-2995 pra se informar sobre o consórcio social terraçal. Estamos aqui com a nossa amiga Micarla e ela vai falar mais um pouquinho dessas vantagens, né? O consórcio social terraçal faz parte da maior administradora de consórcios do Brasil, né Micarla? Eu queria que você explicasse um pouquinho pro pessoal de casa justamente essas vantagens de se comprar uma cota de consórcio. É isso mesmo, Dave. São muitas vantagens e a nossa administradora é a maior do Brasil realmente, a administradora de ZAL. Nós somos a que mais entrega carros no Brasil. E pra você, gente, que está aí assistindo, pra você adquirir sua primeira cota de consórcio, é muito fácil. Basta simplesmente de identidade, CPF e comprovante de residência e você pode estar adquirindo sua primeira cota de consórcio e estar tirando o seu carro zero da concessionária. Pois é, muito bem. O primeiro passo é você dar uma ligadinha agora, tá gente? Não esquece, 3317-2995. Você vai ligar, fala com a Micarla. Tem gente de plantão só pra atender você que tá querendo. Tem curiosidade, sabe mais sobre o consórcio, né? Sem falar em várias vantagens, várias premiações que você pode ter adquirindo a cota de consórcio aqui no consórcio social terraçal. Um prêmio de 20 mil reais toda semana. E já teve gente de mostrar o que ganhou, né Micarla? Isso mesmo, David. Muitas pessoas estão ganhando esse prêmio de 20 mil semanais, você pode ser uma delas. Venha adquirir sua cota de consórcio. É muito fácil, é rápido, é prático. É só você ligar 3317-2995 que nós vamos até você. E se você está aí no centro e quiser conhecer o nosso escritório, ele fica na Felipe Camarão, 153 Alto da Conceição. Funciona de 8 às 18 de segunda a sexta e de 8 ao meio-dia no sábado. Pode ir lá que nós vamos lhe atender muito bem e podemos ir até você também. É só você ligar no nosso telefone 3317-2995 que nós vamos até você. Pois é, com maior satisfação. Com maior satisfação, com certeza. E adquirir o consórcio é muito fácil, é muito vantajoso por vários motivos. Um deles é a parcela do carro que você pode adquirir a partir de uma parcela muito baixinha, né Micarla? Fala um pouquinho aí dessa parcela reduzida. Por que a parcela consegue ser tão baixa? Por que, David, essa parcela é tão baixa? Porque nós estamos aqui para melhor atender o nosso cliente. Então nós pensamos nos nossos clientes em caso de parcelas mais em contas, para que o nosso cliente possa estar tirando esse carro mais fácil. Nós temos os lances a partir de 10% para que o cliente compressa. Pode estar entrando no grupo em andamento também que nós temos, fica de acordo com o cliente. Ele pode estar fazendo esse lance de 10%. Também pode estar, tem uma grande chance de estar tirando o seu carro e concorrendo aos 20 mil. E saindo de carro zero pela garantia de fábrica, de loja, que é as lojas conceituadas, né? Aqui, Terra Sal e Social Veículos. Você pode vir que tem a garantia da Social Veículos e Terra Sal. Pois é, seminovos também podem adquirir pelo consórcio, né? A pessoa vem aqui, vê todos os seminovos que tem, tanto na Social como na Terra Sal. São seminovos de... todos revisados, né? Pelas concessionárias, concessionárias de credibilidade. Seminovo também pode adquirir pelo consórcio. Também, David. Seminovo pelo consórcio, com parcelas em contas, parcelas ótimas e todo revisado também, com a garantia Social Veículos e Terra Sal. Pois é, então é muito fácil você adquirir o seu carro. É só você ligar 3317-2995 e saber tudo sobre o consórcio Social Terra Sal. Tem gente esperando você agora mesmo. Ligue agora. O pessoal está lá, colado no telefone, esperando você ligar 3317-2995. E claro que a gente tem que trazer algumas ofertas em consórcio para você, né? Como, por exemplo, o Fox 1.0, ano 2014. Um Fox realmente é um carro espaçoso, um carro da Volkswagen que é super conceituado. Você vai estar comprando com a parcela de quanto, Micarla? Diz aí. Parcela de 378, David. A partir desse valor a pessoa já pode adquirir? Isso mesmo. A partir de 378 pode estar adquirindo um Fox. Um Fox 1.0, ano 2014, tá certo, gente? E lance, a partir de 10% do valor do veículo, você tem a possibilidade de estar levando o seu carro, tá bom? Tem também o Celta 2014 completo, a parcela mais baixa ainda desse Celta, né, Micarla? Isso mesmo, David. Parcela de 352. A partir de 352 você pode estar levando para a sua casa um Celta revisado pela Social Veículos. 3-3-1-7-2-9-9-5 é o telefone daqui do Consórcio Social Terra Sal. E esses carros são seminovos, né? Não esquecendo de dizer, todos revisados pelas concessionárias, tá? Tanto Social como Terra Sal. Revisão total do veículo, credibilidade e garantia você tem aqui no Consórcio Social Terra Sal. E novos, você vai ter aí o uptake, quatro portas. Com a parcela de quanto esse up? A partir de quanto, Micarla? A partir de 355, David. E tem muito up por aqui, que eu sei que toda semana tá chegando. Isso mesmo, o up foi eleito o carro mais seguro do Brasil, gente. E tem muito aqui pra pronta entrega, você adquire a cota de consórcio, ligando no 3317-2-9-9-5. Uptake, quatro portas, a partir de 355,80 reais a parcela. Você pode estar adquirindo aí e ficar nesse carro que é sensacional, super seguro. E tem também o Go Special com a parcela de quanto? A partir de quanto, minha amiga Micarla? A partir de 358, David. Go Special, o carro mais vendido do Brasil, o Go mais querido também, né? Com essa parcela, a partir de 358. Isso, sem falar que o Go está há 35 anos no mercado, gente. Você tá levando pra casa um carro conceituado com a parcela de 358. Ligue agora que nós estamos de plantão pra melhor lhe atender. 3317-2-9-9-5. Não esquecendo de dizer que você adquirindo a sua cota de consórcio, você pode concorrer a 20 mil reais toda semana. Então, manda o povo ligar, porque esse prêmio, tenho certeza que todo mundo vai querer. Vai querer ter o seu carro zero, o seu carro semi-novo, com revisão das melhores concessionárias da cidade. Só aqui no Auto Ofertas você tem essas oportunidades, tá, gente? 3317-2-9-9-5. Chama o povo aí, Micarla. Gente, vamos aproveitar. Escritório na Felipe Camarão, 153 Social Veículos e Terra Sal. 3317-2-9-9-5, que nós vamos até você. Consórcio Social Terra Sal, a melhor escolha é aqui. E agora a gente chega aqui na Terra Sal Chevrolet, também na Avenida Presidente Dutra, pra conversar com o nosso amigo Getson. Getson também é um dos consultores do Consórcio Social Terra Sal. E vem explicar pra você por que o consórcio tá sendo aí uma modalidade de adquirir o seu carro tão procurada, né? Primeiro porque é muito fácil se fazer um consórcio, né, Getson? Prazer ter você aqui com a gente, meu amigo. Tudo bom, David? Boa tarde, né? Essa tarde maravilhosa. Hoje você tem uma grande facilidade, por quê? O consórcio, esse ano, está em ascensão. Você tá vendo nos jornais aí, essa crise que tá acontecendo. Mas pra o consórcio não é crise. Por quê? Porque você não tá pagando juros sobre o carro que você tá comprando. Você tá pagando uma taxa de administração que é risória comparada ao prazo que você tem no consórcio, sobre o valor do carro que você paga, entendeu? Então, você tem um leque de variedade também com essa carta de crédito. De vantagens. De vantagens que você pode, em inúmeros casos, tem gente que vem, compra um novo, compra um seminovo. Faz muitas perguntas. David, Gerson, onde é que eu posso comprar um carro? Eu posso comprar um carro, se eu tô fazendo a Chevrolet, eu posso pegar um carro na Volkswagen? Você pode pegar um carro Volkswagen, você pode pegar um carro seminovo. Você pode pegar qualquer coisa, porque a carta de crédito lhe dá essa liberdade. Então, se você tem uma disponibilidade, você tem aquele dinheiro que você tá guardando no colchão em casa, tá guardando na poupança, tira da poupança, vamos investir no consórcio? Que aí você vai ter uma rentabilidade melhor e você vai adquirir o seu sonho de consumo, que é aquele carrão que você tanto deseja. Pois é, e acima de tudo, você vai conseguir adquirir o seu carro, né? Esse seu sonho, como o Gerson falou, com uma parcela super reduzida. É outra grande vantagem do consórcio social terraçal, dessa modalidade de consórcio. É uma parcela muito baixa, né? Vocês conseguem ter a parcela lá embaixo, né, Gerson? Isso, porque a gente tá trabalhando com a maior administradora do consórcio, de consórcio no Brasil. Então, a gente tem essa grande vantagem, porque ela tá há mais de 30 anos no mercado. Então, se você tem uma empresa conceituada, trabalhando com a administração do consórcio, e você tem duas empresas grandes, como a Chevrolet e a Volkswagen, então você não precisa mais temer. Com certeza. Então, tudo isso, você vai ter mais informações, conversar com o Gerson, através do telefone 3317-2995. Ligue agora. Tanto o Gerson, como todos os consultores, né? São muitos consultores pra atender toda a demanda. É muita gente procurando saber mais sobre o consórcio, justamente por isso. Porque é uma modalidade de poupança, é uma modalidade de você adquirir o seu carro, uma modalidade de investimento muito fácil e garantida, né? Como ele falou, são duas concessionárias que vão lhe dar segurança, aqui em Mossoró, tá certo, gente? O consórcio faz parte, realmente, da maior administradora de consórcio do país, que é a Adizal. E mais informações, o pessoal também pode dar uma passadinha no escritório da Adizal, aqui em Mossoró, né? Que fica ali na Felipe Camarão, no centro. O pessoal que vai pelo centro, dá certo também dar uma passada por lá, né, gente? Isso, isso. Eu já ia falar pra vocês de casa. Vocês que estão em casa, pega o telefone, liga pra esse telefone que tá aparecendo na telinha de vocês. São quatro telefones, que são quatro pessoas que estão ali dispostas, doidas pra atender, ouvir sua voz e, quem sabe, fechar o melhor negócio pra você. A gente não quer que você venha pra cá e se sinta incomodado. A gente quer ir até a sua casa, quer fazer o melhor negócio, a gente quer ter um compromisso com você, ter um carinho com você. A gente conversa, faz a simulação do consórcio e, ainda mais, você ainda vai concorrer toda semana, toda semana, a um prêmio de 20 mil reais. Como é, meu amigo? Opa! 20 mil reais. 20 mil reais. É 20 mil reais. Não é mentira, não. Fica fácil. Aí fica fácil de quê? A pessoa pega esses 20 mil reais, dá um lance, né? Lembrando também que o lance é a partir de 10% do veículo, do valor do veículo. E com esses 20 mil reais, a possibilidade de tirar o carro é maior ainda, né? É, tem, por exemplo, tem gente que paga, vamos supor, 20 parcelas. Aí recebe um prêmio desse. É exemplo, viu, gente? É exemplo. Já quita o carro. Já quita o carro. Pois é, só você ligar 3317-2995 e tem aí todas as informações sobre essa grande modalidade de negócio que é o consórcio, tá, gente? Então, não perca tempo, ligue agora, 3317-2995. Essas ofertas são exclusivas para você que está assistindo o nosso programa. Quem não está tendo a oportunidade de assistir o programa, não vai ter acesso nem informações sobre essa promoção, sobre essa modalidade de consórcio, somente na Socel Veículos, na Presidente Dutra e também na Terra Sal. Ou o vendedor vai até você. 3317-2995. 3317-2995. Ligue agora mesmo. Vale muito a pena. Você que tem uma moto, que está querendo trocar no carro, você que teve filho agora, como nosso cinegrafista, está querendo, né, aumentar a família e levar para um carro. Vale muito a pena com relação à segurança. E o melhor de tudo, você vai adquirir esses carros, né, ou novo ou seminovo, com a garantia das melhores concessionárias da cidade, né, minha gente? Que vocês tenham os melhores carros do mercado aqui à disposição de você. A gente tem uma linha muito grande. Então, a gente já está, por exemplo, com o Classic, a gente já está com o Classic 2016 em casa. Sabe de casa? Venha, ou então liga para um dos nossos consultores, que a gente pode estar indo até você, estar mostrando fotos, estar mostrando os folders que a gente tem aqui nos carros, e você pode estar conhecendo mais de perto esses carros. Ou quem sabe, se você vier à loja, você fazer um test drive nos carros. Bom demais! E falando em Classic, tem ele aqui já para pronta entrega. Toda semana chega Classic aqui na Terra Sal. A partir de quanto a parcela do Classic se comprar no consórcio, meu amigo Geto? Você não vai acreditar, David. A gente está com a promoção esse mês do Classic, uma promoção inacreditável. Somente a partir de R$ 367, você já vai adquirir um Classic com A e direção, airbag e ABS de série. Bom demais! Além do Classic, tem também o Onix branco. Ano 2013, semi-novo, com a parcela a partir de R$ 399, meu amigo. Que parcela é essa? Cabe no orçamento de qualquer família do Brasil. Você vai estar pegando esse Onix somente por R$ 399. A partir de R$ 399, você vai estar pegando um carro semi-novo, com garantia, todo revisado, pneus novos. Você não vai ter que se preocupar com nada. Claro, só com uma coisa, colocar a gasolina no carro e sair andando. Sair com sua família aproveitando aí o Onix branco 2013, parcela a partir de R$ 399. E também tem o Cobalt, que é um carro muito bacana da Chevrolet, um Cobalt preto, ano de 2013 também. Aqui na Terra Sal, pelo consórcio, a parcela dele a partir de R$ 399. Também no Cobalt, né meu amigo? Que é um carro maior, um carro mais classudo, um carro também bastante procurado, super confortável. Parcela a partir de R$ 399 no consórcio Social Terra Sal. Diz o telefone, manda o povo ligar, meu amigo Gerson, para aproveitar essa modalidade de negócio que é o consórcio Social Terra Sal. Com muita credibilidade e, acima de tudo, com muita segurança. Você não vai estar perdendo dinheiro, pelo contrário, você vai estar ganhando, né Gerson? Isso é verdade. E é só você ligar 33172995, que um dos consultores do consórcio Social Terra Sal vai até você, tá certo? Credibilidade, segurança e garantia você tem aqui no nosso programa Auto Ofertas e no consórcio Social Terra Sal. Vale muito a pena. Confere aí.